Uma operação da Polícia Civil que começou no início da noite de hoje para investigar supostas irregularidades na distribuição de cestas básicas em Bahia. A repórter Vanessa Braz está na Central de Polícia e vai trazer as informações para a gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Karine, essa operação foi realizada na noite de hoje no bairro Mário Andreasa, em Bahia. E como você disse, ela investiga supostas fraudes na distribuição de cestas básicas lá no município. Eu vou conversar agora com o delegado Alan Terruel, ele que é da Delegacia de Combate à Corrupção e vai explicar para a gente como foi que vocês chegaram a essa operação, a dar início a essa diligência. Sim, nós recebemos a notícia criminosa e algumas pessoas, inclusive as que estavam cadastradas para receber o benefício, para receber a doação, vieram para a delegacia e prestaram depoimento, informando que tinham recebido no lugar de um cartão com crédito, com senha e crédito para utilizar, como bem entendesse, eles tinham recebido uma cesta básica, que esticava até a qualidade da cesta básica. Então foi muito rápido, no começo da semana recebemos essa informação, programamos uma diligência para quando, porventura, acontecessem novas entregas das cestas básicas. E aconteceu hoje essa entrega, nós fomos comunicados, numa diligência operacional, nós constatamos duas situações que nós entendemos constituir elementos probatórios necessários para uma apuração da polícia. Primeiro, você tem um registro da entrega do cartão que ele é falso, ou seja, a ONG de São Paulo, que é uma ONG renomada, conhecida como Gerando Falcões, que disponibilizou crédito para essas pessoas, ela recebia a comunicação da ONG de Bahia, responsável pelo cadastramento, como se tivessem as pessoas recebido o cartão. No entanto, as pessoas não recebiam o cartão. As pessoas, logo que tiravam essa fotografia, elas eram encaminhadas para um outro setor, onde lhes eram imposto o recebimento de duas cestas básicas. E essa cesta básica, os produtos que contém ali condizem com o valor? Olha, no aspecto comercial, nós não estamos discutindo. Mas no que diz respeito à qualidade e o valor que era debitado em relação à cesta básica, sem dúvida, nós acreditamos que a cesta poderia ser melhor. Os 150 reais dos 300 reais de crédito que eram disponibilizados, veja então que a pessoa, ela não tinha a possibilidade de usar esses 300 reais. Eles eram imposto a receber duas cestas básicas debitadas no valor de 150. E quando a gente analisa os produtos, a qualidade dos produtos, a gente percebe que é muito aquém, é bem inferior ao valor que era debitado. E o resultado dessa operação foram quatro pessoas que foram conduzidas aqui para a delegacia. O que deve acontecer com elas? Essas pessoas, agora a gente vai formalizar, a gente vai dar leitura jurídica da ocorrência e da força que foi desenvolvida na rua. Então as pessoas vão prestar depoimento, vão prestar declarações e aí sim a gente vai formalizar a prisão. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Karine, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. O que é certo, é certo. Se as pessoas eram para receber o cartão, não tinham que estar recebendo a cesta básica. Isso merece sim ser investigado. Está aí a importância de se fazer a denúncia à polícia. E olha, é grave o estado de saúde.